Meclora da profecia da Terra, a que eu entrei a que se estudei na visão do mundo, desde que, entre as portas do céu, vinha um como um fim de mim, apassionando-se no céu o mundo é difícil, e foi quando o fim nasceu a presença, fora do lado do poder, glória e realeza de todos os donos. Nas forças e línguas, o seu filho, seu poder é o poder ter, o que não lhe será final, e seu reino, o reino que não se lhe solverá. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Deus é Cristo e vestido de majestade, promovendo o reino que não se lhe solverá. Palavra do Senhor. Deus é Cristo e vestido de majestade, e Ele é o fim de poder ter, Senhor. Palavra do Senhor. Deus é Cristo e vestido de majestade, Palavra do Senhor. Vós que bate o universo e nada na fé Vós que bate, vós que amou, que exaure-se Desde sempre, ó Senhor, vós existis 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 Como agora, ó Senhor, vós existis Vem o Deus nos nossos testemunhos Vem o Deus a santidade em nossa casa Deus é o céu, o céu, o Senhor Deus é o céu, o céu, o Senhor Deus é feio, Senhor, cheio de majestade Glória ao Senhor Deus é feio, o céu, 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 o céu Obrigado por assistir.